Bom meus amores, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra série continuar Então se você deixar o like agora, meu, a série vai continuar por causa de você Então deixa o like e comenta Eu deixei o like, porque eu vou tá respondendo todo mundo Todo mundo que deixar o like e comentar, eu vou tá respondendo, demorou galerinha? Então comentem aqui embaixo Então gente, sei lá, comentem ideias que podem acontecer aqui na série Sei lá, vocês querem algum personagem de volta? Vocês querem alguma coisa que aconteça? Deixem aqui nos comentários, porque eu amo ler comentários de vocês E eu gosto muito de trocar ideia com vocês Então façam isso, ó Deixem o like, mandem pros seus amigos E também comentem ideias que podem acontecer aqui na série Porque pode acontecer daí, beleza galerinha? E bom, eu tô pensando em chamar uma galerinha que tem um microfone legal pra gravar O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que o vídeo de hoje tá épico, galera, sério O vídeo de hoje tá épico, épico, épico Então velho, não esquece de compartilhar com os amigos e ver os outros dois vídeos do canal hoje, demorou? Então é isso aí, valeu! Nossa, tio Sasuke, quanto tempo que a gente não vem aqui nessa sede, Uchiha Você tem razão, eu tenho que tomar cuidado só pra não destruir qualquer coisa com o meu poder Pera, você tá bem mesmo pra vir nesse lugar? Tenho, só que, por exemplo assim, se eu me estresse um pouquinho eu posso acabar aumentando meu poder demais, entendeu? Você sabe o que esse lugar significa pro clã Uchiha, né? Ah, é lógico que eu entendo Calma, 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 calma O que foi? Boruto Vem comigo aqui em cima Tá, tudo bem, você tem certeza que aqui dentro tem fruta do poder? Lógico, Boruto Você não tá sentindo essa sensação aqui dentro? Não, eu tô, mas não sei se essa sensação é você, se é a fruta do poder Eu não faço ideia que é isso, tô ficando até nervoso Você não consegue identificar tipo de energia? Ah, é verdade Ah, agora você vai começar a me zoar Não, calma Tá, tudo bem Quando você comer as frutas do poder você vai entender o que que é É, claro, quando eu comer O que foi? Nada, não, só me mostra onde tem as frutas do poder Daí teremos, poderíamos treinar junto Que eu acho que senão eu posso te machucar sim É, claro que eu vou comer as frutas do poder Tá, aqui, 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 ok O que que você tá fazendo? Ok Você fez uma pautalinha secreta pra aqui pra guardar as frutas do poder Entra É sério isso, tio Sasuke? Pera, pera, calma Ok, pronto O que que você fez? Desativar qualquer interligação Quem consegue tentar com algum aparelho, alguma coisa Identificar a chácara aqui dentro, não consegue Só quem tem poder o suficiente pra achar alguma energia de fruta do poder Sério? Uhum Tá, e tá aqui dentro as frutas do poder? Sim Tio Sasuke? Sim Você não guardou? Você não guardou sessenta e quatro? Sim Por que tanta? Eu sei que parece ser difícil acreditar, mas era necessário Ai, era necessário Como era necessário também você comer um monte de fruta do poder? Sim Não, o que que é isso? Tem mais Como assim tem mais? Tem mais ainda Me dá Mas calma, calma Me dá Calma, outra hora eu te dou Essas aqui são diferentes Como assim diferentes? São outro tipo de fruta do poder, entendeu? Por que que você tá guardando isso então? Bom, tá, eu vou te dar isso aqui, só que são diferentes dessas aí, entendeu? Tá, diferente por quê? Pois elas dão energia pra pessoa, entende? Sério? Sim Tá, mas tem uma coisa que eu preciso te falar agora E o quê? Eu acho melhor eu não comer essas frutas Como assim? Eu não quero passar, ficar meio louco e tudo mais, sabe? Eu não quero isso Mas, Boruto? Sei lá, eu não quero ficar louco igual você ficou, tio Sasuke Boruto, você tem que ficar forte que nem a gente, entendeu? Mas e se eu ficar louco? E se eu ficar doido na cabeça? Você tá falando que eu sou um louco? Não, mas que você perdeu o controle, você perdeu É, mas controlamos isso, juntos Mas eu acho que eu não sou forte o suficiente pra controlar isso Como não, Boruto? Como você tá se subestimando? Como você pode fazer isso? Você lembra quando eu consegui esse cajado? Eu lembro Você lembra o jeito que eu fiquei? Eu sei, Boruto, mas isso não importa agora A gente tem que fazer essas coisas, senão você prefere que os inimigos tenham essas frutas Não, vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra vila pra ajudar o Saruto E lá eu penso certinho, pode ser? Tá, ok Tá, vamos lá então Vamos lá então, Sasuke, vamos voltar pra vila, vai Sensação... Não tem mais nada lá dentro, por que você tá fazendo isso? Porque Porque não tem mais nada lá dentro Ai meu Deus do céu, vamos logo, vai, Sasuke Ai, ai, viu Ai, sei lá, eu tô com uma sensação estranha, alguma coisa diferente Digo eu, eu também tô Será que a sua não é as frutas do poder não? Hã? Será que as suas não são as frutas do poder? Não, você sabe, eu tô sentindo... Consigo sentir várias coisas e sensações Parece que tem algumas tipo de energias fracas por aqui Tio Sasuke Muito aglomeradas, o quê? Tio Sasuke São... eles? Olá Ah, olá Nós somos, digamos, que a gente pode falar que a gente é... Um soldado dos Otsutsukis? Somos o time vencedor E agora entregue-nos as frutas do poder Senão a gente vai acabar com o seu mundo E tirem essa barreira para os nossos mestres entrarem Tio Sasuke Agora mais esse poder junto comigo Tio Sasuke Boruto, olha pra mim Meu Deus Tio Sasuke Eu acho que eu não vou ter alternativa O quê? Eu vou ter que fazer isso Eu não tenho outra escolha E agora essa fruta? Não, eu vou comer todas Eu vou comer todas, todas, todas Tio Sasuke, eu tô comendo Boruto 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 Vou comer as outras também Tio Sasuke Boruto Tua energia, tua energia tá crescendo Tio Sasuke Boruto Pronto Vocês... Vocês não tem mais o todo poder Eu comi todas Eu comi todas Eu comi todas Ele vai explodir, ele vai explodir Eu comi todas Eu comi todas Eu comi todas Boruto, Boruto, calma Boruto, calma Relaxa seu chakra Acalma seu chakra Acalma seu chakra O que que tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo comigo? Eu sei, eu sei É difícil, é difícil Calma O que que tá acontecendo com o meu corpo Boruto? Boruto Agora eu sei o significado de verdadeiro poder Você entendeu, né Boruto Mas é você mesmo? Sou eu, Tio Sasuke Tem certeza? Você não tá mudado? Eu consigo controlar isso Ah, entendo Eu acho Agora vocês, criaturas Vocês acham que vocês são superior a gente? É claro que achamos A gente somos os Tsutsukis Vocês nunca vão ganhar da gente É verdade Parem com isso Ai, vocês acham que vamos derrotar eles De uma vez por dia Vocês nunca vão ganhar da gente Vocês estão totalmente perdidos Quando nossos mestres chegarem Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que vocês têm alguma coisa Alguma chance contra a gente? Vocês não viram ainda que a gente é do clã de vocês Agora o nosso poder tá igual Ou até maior que o de vocês? Bem maior Tio Sasuke, vamos derrotar eles De uma vez por todas Eles são bastante Mas vamos derrotar eles Pontos vitais Vamos Você tá enxergando também que nem eu Não é verdade? Sinte o Sasuke Sinte o Sasuke Isso tá muito bom Muito bom mesmo Vamos ver se ele tá Você entende agora o significado Que eu quis dizer Que você consegue sentir seu mundo? Sinte o Sasuke Você consegue Sei lá Parece que você se junta com o mundo Eu não sei explicar certinho Mas é uma sensação muito boa Vamos derrotar todos eles Será que essa é a sensação do Hagoromo? Vamos Eu acho que sim Eu acho que sim Vocês nunca irão derrotar a gente Ainda mais que vocês são Vocês nem podem ser chamados de Otsutsuki, seus fracos Vocês devem ser tipo uns escravos Dos verdadeiros Otsutsukis Vocês não os passam de uns escravos Escravos feitos de escravos pelos maiores Não é? Otsutsuki vamos derrotar eles Tá acabando Tá acabando Faltam poucos Faltam poucos Não tem Não tem Não tem O que? Não tem um kit Sasuke? Parece que eles tem muita resistência Não tem? É, mas eles não são tão fortes Digamos Eles não são Fortes não são Mas a resistência deles São muito boa É Até que eles são fortinhos Até que eles servem A comprar alguma coisa Mas vamos destruir eles De uma vez por todas Morudo O que? Irei usar um poder O que você vai fazer? Hinesharingan dourado Tio Sasuke usa certo Seu Hinesharingan dourado Isso Vai Tio Sasuke Vai Tio Sasuke Acaba com eles É mesmo assim Parece que eles conseguem Resistir a muitos Hinesharingans É Eles são poderosos mesmo É Eles são fortes Eles são fortes Mas não Mas não Tão Fortes Como a gente Consegui destruir todos Tá acabando Acabou Será que você Consegui me destruir Agora? Ei Tio Sasuke Que? Será que você Consegui me destruir Agora? Você é o Boruto? Claro que eu sou Tio Sasuke Tô brincando com você Eu não sei por que Tio Sasuke Mas Esse negócio Não me afetou Da mesma forma Que afetou você É Você tem razão Talvez é por causa Que você não tem Um passado Sombrio Tá Vamos voltar pra vida Porque agora A gente tem que dar Total suporte Pro saroto Vamos lá? Tá Eu acho que eu vou Eu vou É Vamos lá Tio Sasuke Tio Sasuke